Oi, hoje eu vim mostrar pra vocês os meus produtos favoritos de 2015 E eu vou começar pelo cabelo E os dois shampoos que eu mais me peguei usando em 2015 foram Alce e John Frida Eu gosto muito desse shampoo da John Frida Porque ele, quando você lava o cabelo com ele Eu tenho a sensação que o cabelo já desmancha É uma sensação boa, fica um cheirinho bom, fica bem macio Então eu gosto muito, muito, muito desse shampoo Já do Alce, eu gosto muito do cheiro dele Eu uso o que é pra cabelo danificado, seco E eu adoro o cheiro desse shampoo E acho que ele deixa também o cabelo macio, assim Mas o cheiro, gente, é mara E pra tratamento das maradeixas Eu super indico e amo, usei E vai ser de 2016 também Óleo de coco Gente, o que que é isso? Foi uma descoberta, assim Acho que foi em 2015 mesmo, no comecinho E eu amei E eu uso ele pra tudo Cheiro incrível Uso ele pra pele, pra tirar maquiagem Pra hidratar o corpo, cabelo Principalmente no cabelo, unhas, tudo Esse óleo, eu tenho até resenha dele Vou deixar linkado na resenha dele aqui pra vocês verem Outra coisa que eu uso há anos pro cabelo É esse óleo do moroconóio Que eu também não paro de usar Eu acho que eu nunca vou parar de usar Porque esse é o melhor óleo da vida Eu uso ele de várias formas Eu coloco no creme de hidratação Eu coloco pra finalizar as pontas Eu coloco também quando ele tá molhado Pra amassar E ele é tipo um bombeio, sabe? Mil e uma utilidades Já usei isso aqui até pra tirar maquiagem, acredita? Foi uma vez que eu fui viajar pra Itália E esqueci meu removidor de maquiagem E tirei com óleo de moroconóio Só que eu não recomendo fazer isso Porque esse óleo é muito caro, né gente? E ainda pros cabelos Eu uso esse protetor térmico da Schwarzschop Que é muito bom Ele protege até 220 graus Então toda vez que eu faço chapinha, escova Alguma coisa quente no meu cabelo Eu uso ele E já tô usando há anos E gente, adoro Não consigo trocar por nenhum outro Ele além de proteger o meu cabelo Eu sinto que ele dá brilho E deixa meu cabelo com movimento Porque tem uns protetores térmicos Que ele deixa meu cabelo bem brilho Esse não, esse deixa o cabelo Com movimento bem leve, solto Perfume mais usado Mais amado Da Gucci Esse perfume, gente É o meu cheiro, tá? Se você quiser saber qual é o meu cheiro É esse perfume Esse perfume tem um cheiro incrível Não é muito doce Levemente doce E eu consigo usar ele à noite, de dia Sem problemas nenhum Ela já tá acabando E esse é o meu segundo frasco Pro rosto Antirrugas Eu tô usando esses cremes aqui O Diário e o Noturno Da Cien É uma marca de supermercado Aqui da Alemanha E eles tiraram Eles foram premiados Assim, digamos assim Premiados Porque fizeram um teste E os componentes dele É... Mesmo o componente Daqueles cremes caríssimos De marca Só que ele é muito baratinho Porque é de supermercado E eles ganharam Um prêmio de qualificação Porque eles realmente funcionam E... E gente Pagar mais barato E ter um produto De boa qualidade Não abre mão Esse daqui é o Noturno Tem 50ml E esse daqui é o de dia E tem protetor solar também Que é muito importante Pra gente Gringa aí na maquiagem A minha maquiagem Calma gente Vou mostrar as maquiagens também Bom, já de cara De base e corretivos Não é novidade Pra ninguém Eu vou de Criolã Não abro mão Dessa paleta Eu uso essa paleta Como base E corretivo Ela é pra usar Isso mesmo A linha Toda linha Dermacolor Você pode usar Como base E corretivo Tá? Da Criolã Eu tenho essa paleta De 12 cores Mas é um exagero Tá gente A minha cor Eu uso a D3 A D4 E de vez em quando Essa mais clara Pra misturar Quando eu tô Mais branquinha Mais branquinha Do que isso Tem resenha também Falando sobre essa paleta Quem quiser Vou deixar linkado Aqui embaixo Pra vocês irem lá Assistir Vale super a pena Porque essa paleta É a the best É a melhor Só fazendo um resumo rápido É uma paleta Que não sai por nada É uma base Que tem alta fixação E corretivo também Gente E o acabamento É incrível Você pode fazer Vídeo Foto com ela Porque sai Não sai Fala cara de palhaço Apesar de não ser HD Mas não sai Já testei De várias formas Super indicados Para as noivas Madrinhas Fotos Filmagens Só tem um porém Para usar Essa paleta Como base Eu recomendo Um diluidor Esse é o Makeup Blender Da Criolã É um diluidor Universal Ele serve Para diluir Qualquer coisa Que você imaginar Na faixa da tela Brincadeira De maquiagem Tá gente E para usar Como base Eu misturo Esse diluidor Coloco duas gotinhas E aí uso como base Fica um acabamento Mais natural Aí eu vou construindo Minha pele E para usar como corretivo Eu não uso Com diluidor Eu vou na esponjinha Mesmo úmida E vou passando Fica ótimo Esse produto Também é um produto Mara de 2015 Como eu falei Para vocês Ele dilui tudo Com ele eu consigo Recuperar máscara Que tá dura Delineador Sombra em creme Tudo que você puder Imaginar Você pode diluir Até batom Eu tenho também Um vídeo falando sobre ele Vou deixar linkado aqui Para vocês irem Irem lá Dar uma conferida E para os lábios Boca, boca, boca Chega nessa fase Eu enlouqueço Gente, eu não consegui Definir um Então eu defini alguns Pode ser, produção E o primeiro batom De 2015 Que eu mais usei Que eu tô apaixonada ainda É o Chile Da MAC Que é um batom mara Mas não é esse Que eu tô usando Tá, gente É um batom lindo Que vai com tudo Eu uso de manhã De tarde à noite E se você Quer um batom vermelho Da MAC Eu recomendo você ir lá Testar, experimentar Porque vale a pena Esse batom é Lindo Outro batom Em 2015 Que eu usei muito Deixei várias vezes Na minha bolsa É esse da Petsvay Que é tipo Um Uma caneta, ó Ele é mate E ele lembra bem A cor do Chile E é esse que eu estou usando Nos meus lábios Essa linha de batom Da Petsvay Eu achei mara Porque a fixação É muito boa E o preço Melhor ainda Outro batom Pra mim Que ganhou destaque Em 2015 Foram os batons líquidos Da Criolan Eu ainda Sinceramente Não vi nada Melhor Que fixasse mais Tempo Tá Então super recomendo Pra noivas Madrinhas Festas Pra beijar o boy Não sair Não manchar Então se você quer mesmo Um batom assim De longa Longíssima duração Criolan Outra descoberta Que eu não abro mão Que eu amei Foram as máscaras Da Essence Essas duas aqui Gente Tem que ser as duas Porque as duas Elas se casam Sabe Pra alongar Essa daqui É Mara E ela Além de alongar Ela dá volumes Essa verdinha Que é a Lash Lash Prince A pessoa não sabe Lash Princess É de Ela dá o efeito falso Se você quer causar Com máscara É São essas duas Tá gente E quando eu quero Deixar uma cor Um efeito natural Eu uso a verdinha E quando eu quero causar Eu uso as duas juntas E quando eu quero Só um volume Assim Eu uso só Essa salmão aqui Entendeu? Porque eu amo Essa daqui Não poderia deixar de fora A paleta Naked 2 Eu tenho as três E a que eu mais uso É a 2 mesmo E é a que eu mais gosto Eu uso muito Essa cor aqui Ó Pra iluminar Eu uso esses tons De marrom Ai Eu já estou usando a lenteira São cores neutras Cores que eu uso muito Eu poderia usar diariamente Só não uso diariamente Porque eu não me maquio Todos os dias Mas Essa paleta é perfeita Gente É Se você não tem É Uma paleta É Neutra Essa daqui Super indica Você vai ter tudo Não vai precisar de mais nada Pra unha Esse ano Eu me peguei Usando muito Esmalte vermelho Não vou Dar um esmalte específico Mas Eu vou representar Com esse da Nars Que foi o último Que eu comprei Que é vermelho Que eu amei Por sinal Então O que eu mais usei Em 2015 Foi esmalte vermelho Não sei se esse ano Vai ser assim Vamos ver O que vai rolar Mas 2015 Foi vermelho E de acessórios Que eu mais usei Em 2015 E em 2014 Também Foram as pulseiras Da Pandora Eu não tiro Essas pulseiras Nem pra tomar banho Pra dormir Pra nada Elas ficam aqui Então Eu usei O ano inteiro O ano passado inteiro E amo E não consigo tirar Gente Amo isso aqui Então é isso Foram esses os produtos Que mais me chamaram Atenção em 2015 Que eu mais usei Que eu mais gostei Enfim Tudo, tudo, tudo Espero aí Muito que vocês tenham Curtido o vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal De dar um joinha E me acompanhar Lá nas redes sociais Em todas elas Eu sou Drica Matheus E no Snapchat Gente, tô me divertindo horrores Um super beijão Pra todo mundo E até o próximo Tchau